O Renaud Riai é um orquestrador francês especializado em easy listening. O Renaud Riai é um orquestrador francês especializado em easy listening. O Renaud Riai é um orquestrador francês especializado em easy listening. O Renaud Riai é um orquestrador francês especializado em easy listening. O Renaud Riai é um orquestrador francês especializado em easy listening. O Renaud Riai é um orquestrador francês especializado em easy listening. O Renaud Riai é um orquestrador francês especializado em easy listening. A música pop, a chanson e também a música clássica. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL